Até recentemente, um grande obelisco de granito dominava a praça Porta Capena, em Roma. Um monumento que representava o poder fascista e a tentativa de Mussolini de restaurar o novo Império Romano. Mas aqui está o segredo. Esse obelisco não era romano. Ele foi roubado de uma civilização muito mais antiga, um império esquecido, cuja influência uma vez ultrapassou as fronteiras de Roma, o reino de Axum, na Etiópia. Axum foi um dos impérios mais poderosos da Antiguidade, crescendo em uma das regiões mais antigas do mundo, continuamente habitadas. Muito antes de Roma alcançar seu auge, Axum já era uma grande potência no comércio e na cultura, conectando o Oriente e o Ocidente por meio de uma vasta rede de trocas. Este obelisco de 24 metros, decorado com falsas portas e janelas, não era apenas um símbolo de poder, mas uma herança cultural de uma civilização que deixou sua marca em vários aspectos da economia global. Ele foi devolvido à Etiópia em 2008, onde está hoje, no local de descanso de um império que traça suas raízes até Salomão e a lendária rainha de Sabá. A antiga civilização de Axum prosperou no que hoje conhecemos como Etiópia e Eritreia. Entre os séculos I e VII do D.C., este império dominava as rotas de comércio do Mar Vermelho, conectando Roma, a Índia e o interior da África. Ao contrário de outros impérios do Oriente Médio, Axum era difícil de ser conquistada. Sua localização estratégica, protegida por montanhas e desertos, permitia que seu povo desenvolvesse uma cultura rica, sem grandes interferências externas. Axum era o centro comercial do mundo antigo. Seus mercados eram famosos por oferecerem itens exóticos, difíceis de encontrar, vindos dos quatro cantos do globo. Produtos como marfim, carapaças de tartaruga e metais preciosos fluíam através de seu porto em adules, conectando-se a rotas que cruzavam o mundo antigo. Axum foi o primeiro grande império a abraçar o cristianismo, e isso moldou profundamente sua identidade. No século IV do D.C., a conversão ao cristianismo liderada pelo bispo grego Frumêncio tornou o reino de Axum uma das maiores potências cristãs do mundo antigo. Como todos os grandes impérios, Axum também enfrentou seu declínio. A ascensão do califado islâmico e as mudanças climáticas que tornaram o corno de África menos fértil enfraqueceram o império. No final do primeiro milênio, Axum havia desaparecido. Hoje, as ruínas de Axum permanecem como um testemunho de uma civilização antiga que moldou o curso da história africana e global. Sua história é um lembrete poderoso do que foi um dos impérios mais sofisticados do mundo antigo, cujas influências ainda ecoam na cultura, religião e história da região. Curta, comente e se inscreva para continuar aprendendo sobre as histórias incríveis que moldaram o mundo antigo. Tchau, tchau.